Imagine um complexo viário que se encontra no final de uma rodovia federal movimentadíssima e de quebra, duas linhas do metrô e uma estação de transbordo. Essa é a receita certa para um gargalo do trânsito de uma cidade. E eu estou falando da Rótula do Abacaxi. E o nosso voo de hoje é para documentar essa região na cidade de Salvador. Com bastante informação e nem pense em mudar de canal. Aqui é a comunidade chamada VDS. Por aqui falamos sobre fotografias, vídeos, imagens aéreas, vendas de imagens pela internet e muita coisa a mais. E para você ficar por dentro de tudo que se passa por aqui, acho melhor você se inscrever nesse canal e também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Para quem não me conhece, meu nome é Joa Sousa. Muito prazer, eu sou fotógrafo e produzo e vendo imagens pela internet através de agências de estoques. Se você quer aprender como se faz para se dar bem nesse mercado, já baixe o ebook gratuito com links de 50 agências para você se cadastrar e vender suas imagens agora mesmo. Se tiver dificuldade para entender o processo, assiste meu treinamento que está tudo mastigadinho para você. Link na descrição e também para esse QR Code na tela. Mais um negócio é o seguinte, estamos sobrevivendo à estação de transbordo de ônibus. Basicamente, as linhas de ônibus desse roteiro fazem a conexão de passageiros para os três do metrô. E é justamente para ver essa interligação entre passageiros de metrô e de ônibus que existe essa estação. E aqui é o canal do rio Camuro Jipe. Esse rio nasce na Boa Vista do São Caetano e deságua na Praia do Jardim dos Namorados. Num percurso de 14 quilômetros, coletando esgotos pelos bairros da cidade. É triste, mas é verdade. Além do esgoto, muito lixo é depositado nas águas desse rio. Mas não estamos aqui para esconder nada. Nem tem como maquiar. Nosso canal está mostrando tudo mesmo. E você, está gostando do nosso voo? Vai comentando que eu respondo a todos os comentários. E esse voo nessa região é a pedido de vários inscritos. E aqui eu só faço obedecer. Se não for proibido o voo de drone, eu faço e mostro tudo aqui no canal. Então, diz aí o local da cidade que você quer ver imagens aqui no nosso canal. Deixa nos comentários. E essa é a Estação Acesso Norte do metrô de Salvador. Fica aqui na região da Rótula do Alacaxi. Esse local é encontro da linha 1 e linha 2. A linha 1, que por enquanto sai da Estação Pirajá, passa por aqui e segue a Estação Dalar. Já a linha 2 parte daqui em direção ao aeroporto, onde é a sua última estação. E aqui também passa a BR-324. Essa rodovia federal brasileira tem início na cidade de Balsas, no estado do Maranhão, e finaliza aqui na capital baiana. O nome dela é Rodovia Engenheiro Vasco Filho, e sua extensão é de 627 quilômetros. A sua construção é da década de 40, no entanto, sua pavimentação aconteceu nos anos 60. E não é fraca não essa rodovia, viu? E aproveitando, deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida. Você sabe pilotar drone? Você tem drone? Quer aprender a pilotar? Comenta que eu quero saber disso direito, viu? Aqui podemos ver o shopping Bela Vista, e é na região entre os bairros de Pernambués e Cabula. Música Mas Bela Vista mesmo tem esses bairros. Os bairros moradores desses edifícios. Além de serem gigantes, ficam no topo de uma colina, com vista panorâmica, praticamente para toda a cidade. Aí eu fico imaginando o pôr do sol da sacada desses apartamentos. Deve ser fantástico! Se você mora em um desses edifícios, comenta nosso vídeo, para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Música E você está gostando do vídeo? Comenta que eu quero saber! E por falar nisso, já sapecou o like do vídeo? Solta esse like, rapaz! Deixa de casquinhagem de like, não custa nada para você e ajuda muito na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. E esse é o complexo viário que compõe a chamada rótula do abacaxi. Antes da construção desses elevados, aqui era um gargalo no trânsito. Melhorou um pouco, mas não resolveu o problema. No horário de pico, o trânsito da ladeira do cabelo trava e trava tudo isso aqui. Música E aqui podemos ver a obra de uma loja da rede Açaí de Supermercado. Nesse local funcionava uma loja do supermercado Extra, que foi desativada no início desse ano. E desse lado é a Via Expressa Bahia de Todos os Santos. Essa via dá acesso ao Porto de Salvador para caminhões que vêm da BR-324, além de fazer a ligação de outros veículos para a Feira de São Joaquim e a região de Água de Meninos. E também os bairros da Cidade Baixa. A construção dessa obra desafogou bastante o trânsito de veículos na Avenida Bonocu. Música Vamos dar uma espiada nessa linda bandeira do Brasil em um mastro do supermercado Atacadam. Essa foi a primeira loja dessa rede aqui na cidade. E agora já tem um monte delas espalhadas em vários bairros aqui na cidade e também em outras cidades da Bahia. E abaixo está a Avenida Barros Reis. Só lembrando que estamos a bordo do Mini 2 do fabricante DJI ou DJI. Pense em uma aeronave fácil de pilotar. Pense nas belas imagens que esse equipamento produz. Está aí a prova no vídeo, você que está vendo. E se você quer adquirir um equipamento desse, ou mesmo o Mini 3, que é uma aeronave mais avançada, veja o link na descrição. Se precisar de imagens aéreas e fotografia, me chama que eu vou. Tá aí meu Instagram. Não esquece de me seguir também e curtir minhas fotos, viu? Desse lado é o bairro da Vila Laura, que nos últimos anos vem se destacando com a verticalização das moradias, com a implantação desses edifícios gigantes. E se você assistiu o vídeo até aqui e considera importante esse tipo de trabalho aqui no YouTube, saiba que você pode ajudar nosso canal a melhorar mais ainda, fazendo uma contribuição financeira de qualquer valor que você puder. E você pode fazer isso por meio de Pix, está aí a chave, ou fazer um Valeu Demais. A sua contribuição será usada nas despesas da produção do nosso trabalho. Bom, o papo tá bom, o voo tá delicioso, as imagens estão lindas, mas como eu disse, era somente um registro dessa região na cidade do Salvador, da nossa Bahia. Agora é hora de voltar para o nosso Home Point. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, a hora é essa. Se inscreve, ativa o sininho, sapeca o like no vídeo. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.